O cateto, o cateto é um animal, gente, que faz muitos caminhos na mata. E a repórter Thaís Aureliana, ela foi conferir de perto as curiosidades sobre ele. Vamos acompanhar. E o programa Manhã da Gente está de volta aqui ao Parque Zoolotânico Arruda Câmara, mais conhecido como Bica, que fica aqui no bairro do Roger. Todo mundo que é aqui de João Peçunho, em algum momento da vida, já passou por aqui, visitou esse lugar, mas tem um recinto que muitos visitantes, quando olham os animais que estão lá dentro, confundem com o javali. Pois é, bem parecido mesmo, mas quem vai tirar essas dúvidas para a gente e explicar um pouquinho mais sobre essa espécie é a Cíntia Cleo, que é exotecnista aqui da Bica e vai contar tudo agora. Cíntia, muito obrigada pela tua participação. É um animal que realmente, de cara, a gente pensa é um javali, é um porco do mato, mas é um cateto. Que animal é esse? Isso, a gente tem aqui os catetos, ele é um animal nativo aqui da nossa fauna e é muito comum as pessoas chegarem aqui e achar que é um javali, devido às suas características, a gente acha ele um pouco parecido, porém ele é bem diferente. A característica principal que diferencia são os dentes do javali, que são expostos, voltados para fora, do cateto já é pontudo para baixo, o porte deles é bem menor, então os catetos, eles são mais, eles andam em bando, eles não possuem a cauda, é um animal que não tem cauda, ele tem uma glândula odorífera aqui na parte de trás, então são pequenas coisas que diferenciam o cateto do javali. Então o javali é um animal que foi introduzido no Brasil, o pessoal apreciando a carne dele, por isso que ele foi trazido para o Brasil e para outros países também. E o cateto, ele não pode, não pode ser caçado, não pode ser comido, um animal que é da nossa fauna, caso alguém venha fazer esse tipo de coisa, é estar cometendo um crime, então é importante a gente entender bem essas diferenças para evitar. Mas é um mamífero, como os outros, por isso também dá uma certa confundida. Quais são os hábitos alimentares do cateto? Isso, ele é um mamífero, onívoro, ele é um animal que pode comer tantos vegetais, tubérculos, pode comer insetos, pode comer ovos, então ele é um animal que come um pouco de cada coisa, ele é um animal, digamos que um pouco oportunista, ele tem a oportunidade de comer vários tipos de itens, ele é um animal onívoro. E aí como é que vocês fornecem a alimentação para ele? Então a gente faz uma alimentação balanceada para ele, a gente oferece uma parte de ração, uma parte de verduras, de frutas, e aí a gente divide esse alimento durante o dia, para que ele tenha uma atividade durante o dia e expresse o comportamento dele, que é ficar fuçando e procurando alimento. Então a gente oferece duas vezes ao dia, uma parte pela manhã e uma parte pela tarde, espalhado pelo recinto, então é comum vocês chegarem aqui e ver eles fuçando, ver a comida espalhada do recinto, que é a gente mesmo que faz esse trabalho, para fazer com que ele expresse esse comportamento natural, que é o de fuçar, cavar, fazer poça de lama, então a gente estimula isso também. O recinto deles fica bem em frente ao recinto do macaco prego, então não tem erro, todo mundo passa por aqui, é fácil de encontrar, então é bem acessível, né? E a gente vê que no recinto deles tem uma partezinha ali com lama, né? Isso aí também já é de propósito. Isso, é proposital, né? Que a gente faz, a gente dá essa possibilidade para o animal, para ele expressar esse comportamento. Ai, minha gente, olha só, maravilha, né? É sempre bom a gente saber um pouquinho da história dos animais. E eu vou ficando por aqui.